Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que a Liquida Week liberou mais 10 relógios com preço grátis. Isso mesmo, gratuito. Vocês vão pagar apenas o frete. O link tá aqui na descrição. O relógio aí, muito bonito, muito charmoso. É o relógio Watch de LED. Então entra no link da descrição, vejam todas as informações e garanta logo o seu. É por tempo limitado. Então bora pro vídeo pra falar sobre mais um assunto do caso Neymar. E o assunto de hoje, galera, é sobre o advogado de Najera. Mais um advogado. Esse é o terceiro que abandonou o caso. Isso mesmo. Em entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, do SBT, o advogado de Najera Trindade, modelo que acusa o jogador Neymar de estupro, né, disse que vai abandonar o caso. Falou assim, ó. Devo me tirar do processo, afirmou Danilo Garcia, ao ser questionado se esse era o comunicado oficial. Danilo voltou a afirmar que deixou o caso. Falou o seguinte. Sim, estou anunciando oficialmente nesta entrevista. Não sou mais advogado de Najera, declarou. E ainda durante a entrevista ele garantiu que não vai voltar atrás na decisão. Em seguida, Roberto Cabrini telefonou para Najera e perguntou sobre o tablet, que, segundo ela, foi roubado. E no aparelho, estaria armazenado o vídeo do suposto crime cometido por Neymar. Ela falou o seguinte. Invadiram o meu apartamento assim quando as coisas deram confusão, entendeu? Explicou ela. E ao ser questionada sobre o roubo, ela afirmou que não pode acusar ninguém e que está tudo nas mãos de Deus. E aí, galera, vamos dar uma olhada então em como foi essa entrevista. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos dar uma olhadinha nessa entrevista do advogado. Donar o caso. Vou renunciar o meu mandato advocatício. Devo me retirar do processo. O senhor está anunciando isso oficialmente nesta entrevista? Sim, estou anunciando oficialmente nesta entrevista. O senhor já não é mais advogado, portanto, de Najera? Não sou mais advogado de Najera. O senhor já comunicou isso a ela? Verbalmente. Danilo explicou o motivo. Houve um incidente de um eventual arrombamento ao apartamento dela. E neste incidente ela alega que haveria um tablet. E ela disse que pegou uma marcação de rastreamento desse tablet e que ele estaria na avenida onde é o meu escritório, onde nós estamos agora. Ele garantiu que não vai voltar atrás. Ela foi muito enfática. E um cliente não deve colocar a idoneidade de um advogado. Ainda mais um advogado que sai de uma delegacia carregando ela nos braços. A minha idoneidade moral está acima de qualquer valor. Roberto Cabrini telefonou para a modelo. O Najera, onde está o tablet, afinal? Eu queria muito saber. Mas como é que esse tablet sumiu? Invadiram o meu apartamento, assim como quando as coisas deram confusão. Entendeu? Mas quem que invadiu, você já sabe? Ah, não sei. Não posso acusar, entendeu? Mas está na mão de Deus. A informação que tem é que a polícia teria encontrado só uma digital sua e da empregada no seu apartamento? A polícia está comprada, né? Ou não? Eu estou louca. A polícia está comprada ou eu estou louca? Eu acho que o mais provável é ela estar louca, né, velho? Como é que todo mundo vai conspirar contra ela? Cara, não é todo mundo que está conspirando contra ela, velho. É que não tem provas, tá ligado? Não tem provas. Mas se ela acha que é isso aí tudo, que a polícia está contra ela, o advogado está contra ela, está todo mundo contra ela. Meu, olha que loucura, meu. Ela perdeu mais um advogado, cara. Como é que ela vai conseguir seguir no processo sem um advogado, velho? Ninguém quer segurar esse caso porque cada um ela arruma uma treta. Ah, meu Deus, velho. Mas o que vocês acham, galera? Vocês acham que tem um pouco de verdade naquela fala? Vocês acham que, pô, realmente pode ter acontecido? Realmente todo mundo pode estar conspirando contra ela? Quero um comentário de vocês aí. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E lembrando a vocês que está rolando sorteio da camisa do Brasil, do Neymar, lá no meu Instagram. O segundo link é aqui na descrição. Clica lá e me segue. E segue as regras para não perder a oportunidade de participar do sorteio. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui! Fui!